Olá pessoal, a ex-ministra Marina Silva criticou a postura do presidente Michel Temer de não esclarecer a gravidade do que foi divulgado e usar o método de desqualificar o acusador. Marina defendeu ainda a cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral como o melhor caminho. O que levou o dono da JBS, aquele que prejudicou o Brasil, enganou os brasileiros, ser recebido na calada da noite no Palácio Jaburu, questionou Marina Silva em sua conta no Twitter. O método de desqualificar o acusador não fez o presidente Michel Temer esclarecer a gravidade do que foi divulgado. Sem citar as eleições diretas, Marina escreveu que neste momento a cassação da chapa Dilma Temer no TSE é o melhor caminho. Caso a chapa da ex-presidente Dilma Rousseff e de Temer nas eleições presidenciais de 2014 seja cassada na corte eleitoral, a escolha do novo presidente poderia ser através de eleições diretas. Se, por um lado, a Constituição Federal determina eleições indiretas no caso de vacância do cargo nos dois anos finais do mandato, esse prazo é reduzido para seis meses no Código Eleitoral. O julgamento no TSE começa no próximo dia 6 de junho. Fique conectado, fique informado, acompanhe nossas atualizações.